O chão aqui, o volume lá dentro para vocês verem como está, olha aí o tamanho, olha, agora eu vou jogar esses pintados aqui, as caranhas, eu não vou jogar os pangas aí dentro não, que os pintados vão comer eles, os pangas eu vou jogar em outro laguinho ali, tá? Vou acender aqui essa lâmpada aqui, para ficar mais claro, primeiro eu vou pegar essa carainha aqui, que a bichona está bonitona, olha, essa aqui eu comprei bem o preço das outras, olha aí, soltar elas lá devagarinho, Mais duas aqui Estou comendo os pintados comer elas, porque elas estão muito molinhas, mas acho que não vai comer não Carainha é muito mole aí Já está com Muitos peixes, hein? Comprei quatro pangas, dez caranhas, qualquer pequeno espaço As caranhas eu vou para e dez E Seis pintados São poucos peixes Um outro aqui Pegar mais outro aqui Pode pintado pegar elas, porque os pintados comem já Pequenininha Pequenininha Mais outra Mas acho que elas são bem ágeis, porque eles não vão conseguir pegar elas não Outras Aranhas E mais outra aqui Morreu nenhuma Agora Ficou uma pequenininha ali Cuidatinha Olha o tamanho dessa aqui, olha E Os pintados Cuidado tem um ferrão aqui muito Bravo, hein? Está bravo Mas tem um ferrão aqui que não dá certo não Dói, hein? Parece que ali foi um panga junto Quero que o panga vai para lá não, para não Morrer o risco, né? E O nosso panga está aqui Vou pegar mais um pintado aqui Estão esperto, já sabe que vai Vou com a mão mesmo Pintado Mais um pouquinho Mais outro pintado Mais outro pintado Esse está filhotinho Dois Então rápido, hein? Olha o panga Aqui mais outro pintado Faltou mais um Esse aqui está dando trabalho Peguei Olha aí Seis pintados Os caras estão ali procurando água Vou procurando oxigênio E agora eu vou Soltar os pangas Os pangas Eu não vou jogá-los aqui dentro não Senão eu estou achando que os pintados vão querer comer eles Vou levar a bacia para lá não Tentar pegar de um por um E os pangas eles fingem o morto Esses pangas são espertos Se eu caio com a barriga para cima fica quietinho As pangas eu vou colocar aqui Aqui vai ficar os pangas Até eles crescerem mais Se não os pintados vão comer eles Não vai dar certo Mais outro Bravo demais Olha lá pessoal Ele tem um ferrão muito Forte viu Quando ele crescer Não pode pegar ele assim não Porque Ele ferrou e dói demais Falta mais dois Tá bravo Peguei mais um O ferrão do panga é muito perigoso Quando ele está grande né Olha como é lindo gente Olha Ele fica com a barriga para cima Parece um mini tubarão Pegar o outro A sujeira que está aqui Pegar o outro panga aqui Vem cá Vou pular isso aqui Parece que ele sabe que é o último Peguei Olha Parece um tubarãozinho Olha aí Olha isso Ele respira Na superfície Vou soltar mais esse aqui Pronto Aqui dentro Ficou quatro pangas Ficaram aí dentro Vou colocar a escura O tamanho que está A tilapia já está quase no jeito De colocar elas Para lá Porque é o tamanho Dessa tilapia Daqui a pouco Vou pegar elas Vou colocar lá Para ficar melhor Então aqui ficou O restante Os pintados Espero que os outros Não coma ele E ficou as caranhas Desperta E aí Duas Espero que os Bateu ali Comenta se os pintados Já querem pegar elas Esses bichos É carnívoro demais Vou jogar mais ração Para eles Para não correr o risco Alô gente Um forte abraço Para vocês Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda E até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto